O autor desse livro, quando era ainda criança, teve a grande sorte de ter duas pessoas nas quais ele poderia chamar de pai. Um era seu verdadeiro pai, um típico trabalhador de classe média. Ele se formou na faculdade e trabalha para o governo, num trabalho estável e bom, mas que é chamado de pai pobre, pois passou dificuldades financeiras depois de se aposentar. O outro, na verdade, era o pai do seu melhor amigo, um pai meio fora do padrão, que não chegou nem no ensino médio, mas que era empreendedor, já tinha alguns negócios e que futuramente viria a ser uma das pessoas mais ricas do estado do Havaí. Kiyosaki recebia a instrução desses dois pais e diz que muito da riqueza que ele tem hoje é por causa do ensinamento que recebeu, principalmente a vinda de seu pai rico. Eu não tive esse pai rico, e se você também não nasceu entre os 1% mais ricos do país,